Pastor Júnior Trovão E grandisse em uma de suas cruzadas Um homem sem Deus Tem o vazio do tamanho de Deus dentro dele E esse vazio só é preenchido Quando Deus entra na vida desse homem É por isso que dinheiro não preenche É por isso que bebida não preenche Você pode ficar com 30 homens, 30 mulheres Não vai preencher Ter 20 milhões de reais no banco Não vai preencher Porque esse vazio não é preenchido com coisas Esse vazio é preenchido por Deus Eita glória Rapaz, eu estou sentindo uma graça aqui Oh glória É Deus que preenche esse vazio Aí você fala assim Pastor, porque agora eu me tornei servo? Porque agora eu me tornei lavado? Porque agora eu sou diferente Sabe por quê? Enquanto você ouvia a palavra O Espírito de Deus ia trabalhando em você através da fé O Espírito de Deus ia trabalhando em você através da palavra Aí o que que aconteceu? A fé ia gerando dentro de você Algo tão extraordinário que você passou a crer Naquilo que você ouve Naquilo que você está ouvindo Aí o que que se cumpriu? Romanos capítulo 10 versículo 10 Visto que com o coração se cumpriu? Visto que com o coração se crê para a justiça Aí você já cria É por isso que você voltou Mesmo não sendo crente você voltou Porque você crê Você não confessou Mas você não crê Pastor, o que que me fez ser salvo? Foi quando você creu E o texto disse Visto que com o coração se crê para a justiça Mas com a boca se faz confissão Para a salvação Oh glória Oh glória Eita Quando você confessa Eita glória Você quer ver uma experiência? Quem já esteve no campo missionário sabe Eu já estive 12 vezes na África E você as vezes você vai pegar pessoas Igual certa vez 16 dias de genju Fui expulsar um demônio de uma moça E foi quase duas horas para expulsar Porque minha experiência era nova O nível era outro Eu estou botando a mão consagrado Orando Eu falei não, não é possível Tem alguma coisa errada Por que esse demônio não quer sair? Não estou em pecado Estou na posição Estou consagrado Estou cheio O que que está acontecendo? Até que Deus me deu discernimento A jovem que não queria o demônio sair dela Ela tinha derramado sangue Para Satanás E você sabe que na Bíblia Sangue é vida Então quando se derrama sangue Ela está dizendo A minha vida pertence a ti O diabo tem legalidade Sobre aquela vida Ele requer no mundo espiritual Que aquela alma é dele E Deus me deu discernimento Eu falei Solta a alma Solta a mente dela Eu quero falar com ela Solta a mente dela Agora no nome de Jesus Aí ele teve que soltar Eu falei Moça Você fez pacto? Ela disse sim Você derramou sangue? Ela disse sim Eu falei Você rejeita esse pacto Que você fez com o diabo? Ela disse sim Aí pronto Quando ela disse Ela quebrou Oh glória Quando ela disse Que não queria mais Ela quebrou E o diabo que estava nela Perdeu as forças E ele teve que sair Na autoridade do nome de Jesus Eita glória Eita glória Eita glória